Aqui tem um bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 31 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o News Semanal. Trazendo pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem a venda do Gustavo para o futebol coreano, tem a reabertura do Parque São Jorge, tem a contratação do Léo Natel, reforço, chegando ao Timão, tem a retomada dos treinos do Corinthians e o assunto mais falado da semana, o lançamento do uniforme, do manto alvinegro para a temporada 2021 e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Sempre lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube e também no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e na maioria dos players de podcast espalhados pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido. Então se você ainda não seguiu a gente no seu player preferido ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Procure-nos lá sempre Olheira da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. E além do podcast semanal, estão rolando também as lives no nosso canal do YouTube. Pois é, tem a Master League com o Timão às quartas a partir das 21 horas, 9 horas da noite e o nosso Papo Reto ao vivo às quintas, às 20 horas. Portanto, quartas a partir das 21 horas ao vivo no nosso canal do YouTube, tem Corinthians jogando pra matar a saudade do Timão e às quintas sempre um bate-papo muito bacana. Então inscreva-se lá no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações, assim você sempre será avisado dos novos conteúdos e na hora das lives também. Bora matar a saudade do Timão e ficar por dentro de tudo o que acontece no Corinthians. E pra isso basta sintonizar no Olheira da Fiel, o podcast mais corintiano do mundo. Começando com o jogador saindo do Timão. Pois é, o Corinthians acertou a transferência do Gustago, que está atualmente emprestado ao Internacional, ao Jambuk Motors, time da Coreia do Sul. A venda deu uma emperrada por conta de valores, mas após um tempo de negociação foi definida e o atleta depende só de aprovação e exames médicos para a venda ser efetivada. O valor está em torno de 16 milhões de reais. Desse valor o Corinthians fica com 30%, que será cerca de 4,8 milhões de reais. Estando tudo ok, o Gustago deve se apresentar ao time sul-coreano em breve, portanto ele não joga mais com a camisa do Timão. Enquanto tem gente saindo, tem gente chegando também. Pois é, o Corinthians acertou os últimos detalhes da contratação do Léo Natel, atacante que estava no São Paulo. Ele chega sem custos ao Timão, já que o contrato dele por lá acabou. Olha, eu particularmente não vi ele jogando ainda, então não posso dizer. Porém, a resinha em torno do futebol do garoto empolga e bastante. Dizem que ele será um bom reforço aí chegando no Corinthians, bom jogador com futuro promissor. Vamos ver, né? Tomara. Tomara que seja uma boa opção para o Corinthians. Ele joga pelos lados do campo, então seria ali uma opção para bater de frente com o Janderson, com o Everaldo. Então, seja como for, pode ser bom para o Thiago Nunes ter mais uma opção. Que dê tudo certo que o moleque chegue e honre o manto do Coringão. Então, seja muito bem-vindo, Léo Natel. E o Corinthians continua com o processo para a retomada de todos os trabalhos. O Parque São Jorge foi reaberto na última segunda-feira, dia 7, após liberação da Prefeitura de São Paulo. As atividades por lá estão começando a ser tomadas entre os sócios do clube, com vários procedimentos protocolados para garantir a segurança e prevenção. Serão permitidas apenas caminhadas. Atividades físicas demais permanecem proibidas por enquanto. No campo também retomando os trabalhos, o Corinthians, que já estava com os atletas treinando no CT, Dr. Joaquim Grava, faz um tempinho já, voltou a treinar com bola em coletivo. A liberação ocorreu a partir do dia 1º de julho, quando os clubes de São Paulo, da capital, tiveram um aval para retomar aos treinos. Portanto, tem Corinthians funcionando, ainda que com limitações no Parque São Jorge. Tem Corinthians em campo treinando e, em breve, de acordo com a liberação para os jogos, teremos Corinthians jogando. Tudo com vários procedimentos de segurança e prevenção, é claro. E lembramos que o Campeonato Paulista será retomado e o Timão vai jogar já na quarta-feira, dia 22 de julho, não essa semana, a próxima, em Itaquera contra o Palmeiras. Mas nós vamos trazer todas essas informações da volta do time, do Derbe, do estádio, que estará com portões fechados e muito mais. Fique de ouro, ou melhor, de ouvidos, né, aqui no nosso podcast, que nós teremos na semana que vem o pré-jogo desse clássico. Então segue a gente aí para não perder nada. Quem aí está com saudade de ver o Timão em campo, já deixa o like, comenta aqui embaixo, já manda o Vai Corinthians já no esquenta para o jogo da semana que vem. E por fim, uma notícia aí que movimentou e muito a semana do Timão. No domingo, dia 5 de julho, o Corinthians lançou oficialmente o uniforme para a temporada 2020-2021. O novo manto homenageia o Corinthians campeão brasileiro de 1990, 30 anos atrás. A camisa vazou no começo da semana do lançamento e gerou algumas polêmicas e críticas por causa do design. Acontece que ela homenageia o time de 1990, porém a gola dela ficou bem parecida com o uniforme de 92. Aí tem gente falando que parece mais a camisa de 92 do que a de 90 e umas histórias dessas rolando na web. Mas na real, a camisa é linda, ela é muito bonita. Acesse aí nosso Instagram ou Facebook, arroba Olheiro da Fiel, que lá tem várias fotos de todos os detalhes dessa nova camisa, do novo manto do Corinthians. O único ponto realmente negativo é o preço. Ela está sendo vendida por 250 reais na versão de torcedor e na versão de jogador ela pode ser vendida por até 400 reais, o que gerou bastante revolta na web, já que a camisa do time do povo é bem contraditória. O vídeo de lançamento dela mostra a camisa sendo usada, inclusive, por pessoas humildes, em lugares simples, assim como é a nossa torcida do Timão, né? Então o pessoal caiu matando justamente por conta desse preço alto, dessa contradição. Realmente isso tem ocorrido, não é a primeira vez. Os próprios ingressos para os jogos na arena estavam super caros, outro motivo de protesto. Então, se você quiser o novo manto do Coringão, que é maravilhoso, que eu achei lindo, prepare o bolso, hein? E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 31 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o News Semanal, trazendo as principais notícias e novidades que movimentaram a Semana do Timão. Lembrando que quarta-feira, às 21 horas, nós temos a live com a Master Liga do Olheiro. Na semana passada nós tivemos o terceiro episódio, a terceira live com o Corinthians no videogame. Teve clássico, teve uma grande contratação, foi bem bacana. É só ir lá no nosso canal do YouTube que você consegue acompanhar essa live como foi inteira. Essa semana nós teremos a continuidade, então não perca. E quinta temos uma live também, um super bate-papo, sempre com convidados especiais, na nossa live Papo Reto. Na semana passada nós recebemos a Sensei Solange Pessoa, multicampeã internacional de judô, e o Sensei Stuart, faixa preta também, diretor da modalidade de judô lá do Corinthians. Tá muito bacana, vale a pena você conferir. Está disponível também no nosso canal do YouTube. E essa semana, dia 16 de julho, nós teremos outro bate-papo super especial com o saudoso Ernesto Teixeira, cantor e compositor, intérprete da Gaviões da Fiel há mais de 35 anos, a voz oficial da Gaviões. Ele estará conosco ao vivo na próxima quinta, dia 16, a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Então não perca, Fiel, nós teremos um bate-papo super bacana. Já se inscreve lá no nosso canal e segue a gente pra não perder nada disso, pra acompanhar sempre os nossos conteúdos e a nossa agenda. A gente tá em todas as redes sociais, tem Facebook, Instagram e Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E claro, acompanha a gente no seu player preferido de podcast, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast e muitos outros espalhados pela web. Todas essas informações também estão no nosso site, é o www.olheirodafiel.com.br, acessa lá e confira. E é isso aí, Fiel. Logo, logo tem mais pra você, aquela boa e velha resenha alvinegra, as notícias do timão, nossas lives da semana, a masteriga do olheiro, o papo reto e muito mais. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou o Gustavo Bertelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos, Corinthians! Vamos, Corinthians! Esse jogo! Esse jogo é! Vamos! Vamos! Vamos!